Olá, senhoras e senhores do Tempo e Dinheiro, vamos mais um boletim das condições do tempo para esse final de semana, né? Já chegou o final de semana. Vamos ver agora sobre o fenômeno da Laninha. Vamos dar uma ênfase aí sobre como que deve ficar o comportamento da Laninha, né? Esse mapa aí é a última atualização da previsão do Oceano Pacífico Equatorial pela NOA dos Estados Unidos, né? E essas barras em azul mostram a probabilidade do fenômeno da Laninha. As barras cinzas mostram a probabilidade de neutralidade, nem a União, nem a Laninha. E as barras em vermelho mostram a probabilidade da vinda do fenômeno do El Ninho, né? Então começamos aí, começando ali na primeira barra de lado esquerdo, né? Janeiro, fevereiro e março, mostra 64% ainda de probabilidade da Laninha, né? Ou seja, ainda no mês de janeiro, né? Mas já estamos em fevereiro. Quando a gente vai agora para a próxima barra, né? Fevereiro, março e abril, aí a gente vê que cai bastante a probabilidade para 15%, né? Mais ou menos 15%, 16% da existência do fenômeno da Laninha. Ou seja, então indica que o fenômeno está em seu término agora, terminando a Laninha agora, né? Mais ou menos agora fevereiro, final de fevereiro para março. E aí quando a gente vai ver ali a probabilidade da neutralidade, né? Aumenta bastante. Então, a gente vai entrar no período neutro agora de 83, 84% de ter uma situação de neutralidade, nem a Uninho, nem Laninha, né? Depois março, abril e maio, ainda também 95% de neutralidade. E aí abril, maio e junho, né? Já chegando quase o meio do ano, a probabilidade ainda alta de estar neutro, né? 82% e já aumenta, já começa a aparecer uma probabilidade ali da vinda do fenômeno do El Ninho. Algo também de 15% chegando, né? Ou seja, quando a gente for ali para junho, julho e agosto, o meio do ano, então já está uma probabilidade mais elevada da existência do surgimento do fenômeno El Ninho, né? Algo de 50%. E a neutralidade caindo bastante, né? Algo para 48%. Então, a gente vê que existe uma boa probabilidade, né? Uma probabilidade elevada do surgimento do fenômeno El Ninho, mais ou menos meado desse ano, né? Então, meado do ano surgindo do El Ninho, e se a gente for andar pela frente aqui, a gente vai ver que durante o segundo semestre deve estabelecer o fenômeno El Ninho, né? Quando a gente vai aqui para agosto, setembro e outubro, né? Mais ou menos na primavera, já está quase estabelecido, 60% do fenômeno El Ninho e neutralidade algo de 35%. Então, deve realmente surgir o fenômeno El Ninho no segundo semestre desse ano, né? No decorrer do segundo semestre desse ano. Segundo ponto é que esse fenômeno El Ninho, ele contribui para ter um período de melhores condições de chuva para a região sul do Brasil, Argentina e também no Paraguai. Ou seja, evita de ter aquela existiagem que estava acontecendo, né? Aquela existiagem, aquela condição da alta irregularidade da chuva. Aí, pelo contrário, a gente vai ter uma condição de chuva de mais, mais de, muitas vezes chuvas intensas, né? E também chuva de maneira significativa, chovendo acima da climatologia. Isso já para o final do próximo ano desse ano, né? Aliás, final desse ano. Por outro lado, a gente tem uma condição desfavorável para a parte norte e o nordeste do Brasil, favorecendo condições de estiagem de seca, principalmente na região nordeste, né? E também diminuição nas chuvas ali na parte sudoeste da Bahia com o norte de Minas, também dando condições de seca nessas regiões. Então, mais ou menos isso que teríamos para mostrar para os senhores hoje. Desejo aí um ótimo final de semana para todos. Se você gostou dessa informação, você pode dar um clique aí no joinha. Esperamos nos encontrarmos no próximo boletim da segunda-feira que vem.